Oi gente, no show business de hoje o assunto é espiritualidade. Para uma conversa sobre esse tema, nosso convidado é o monge budista Satyanatha. Ele viveu por sete anos em um monastério indiano no Havaí e depois viajou o mundo afora para dividir os conhecimentos que o levaram a uma vida de significados. Vamos falar agora com o monge Satyanatha, que vive hoje no Brasil. Sat, posso te chamar de Sat? Por favor, me chame de Sat. Bem-vindo, namastê. Namastê. Ah, vou começar com uma pergunta simples. O que você observou de diferenças nos seres humanos durante essa pandemia? Nós evoluímos para melhor? Quando iniciou a pandemia, eu, nas minhas meditações e nas minhas expectativas, porque eu também tenho os meus sonhos, e aí eu sonhei com um mundo melhor, com as pessoas caindo as fichas, exercendo mais compaixão. Acho que todos nós pensamos, agora vai. Mas o que acontece, e isso serve não só para a pandemia, mas para os indivíduos e para as pessoas ao nosso redor, é que o ser humano tem esse tal de livre-arbítrio e possibilidade de escolha. Então, quando aparece alguma coisa que nos pressiona, cada pessoa tem o direito de escolher se ela vai evoluir ou se ela vai empacar. E aí, numa situação de pressão, a gente não consegue falar de se a humanidade deu passos para frente. O que acontece é que algumas pessoas, eu percebi, que ali, tensas, sofrendo com pandemia, descobriram coisas sobre elas mesmas, descobriram maneiras de encontrar paz, mesmo em situações adversas. Mas o geral, o geral não existe dessa maneira. O que acontece é que quando uma quantidade de pessoas vai descobrindo a própria luz, vai descobrindo que fazer o bem é mais poderoso do que fazer o mal, aí a gente anda para frente, mas essa escolha é sempre individual. Então, na pandemia, o que aconteceu? Foi gerada uma oportunidade, pela pressão, pela tristeza, uma oportunidade de a gente... O confinamento, né? O confinamento também, você ficar preso dentro de casa, ter que pensar. Sabe por que eu digo o que eu medito, entre outras coisas? Porque eu tenho que estar comigo 24 horas por dia. Eu sou, inevitavelmente, a minha primeira companhia. E tem horas que, se eu não me cuidar, eu não aguento o SAT. O SAT fica um chato, pessimista, negativo. Então, a reclusão faz com que você esteja com você. E que tal ficar uma boa companhia para si mesmo? Quando chega a pandemia, a gente não tem escolha. Você fica muito mais com você do que você podia ficar antes. É, sem escolha, meu amor. Mas é sempre assim. A gente pode decidir se a gente vai se elevar ou se a gente vai descer de vibração, de compaixão, de pensamentos. Então, a pandemia ajudou quem queria ser ajudado. Ela deu um impulso para quem queria um impulso. Eu queria perguntar para você o seguinte. Primeiro, vamos começar no começo. Como você se tornou um monge? O que te levou a isso? Você, brasileiro, nascido no Brasil, o que te levou a isso? Sabe o que eu acho bonito, Sônia? A resposta, ela não mudou nesses anos todos, desde que eu comecei a busca, há basicamente 20 anos. Eu tinha a impressão que o ser humano tem o potencial de ser ou alguém de paz, de coerência, de luz. Ou, se a gente se distrai, a gente se perde em egoísmos, em raivas, em tristeza. Então, eu percebia que eu tinha um potencial de ser alguém do bem ou alguém confuso. E não é que eu sou nada especial. Pelo contrário. Eu acho que, se eu tinha algo de diferente, é que eu era mais ansioso que os outros. Mais nervoso, mais preocupado. Então, eu fui um menino... Você era controlador? Eu acho que o termo não era controlador. Eu acho que eu era perfeccionista e eu era sonhador. Eu queria um mundo melhor para todos e para mim. E eu tentava fazer de fora para dentro. E fora para dentro não se sustenta. Ou você tem uma verdade interna e você trabalha a partir daquela verdade. Ou aquilo é um voo de galinha. É muito curto. Então, eu era ansioso, eu era nervoso, eu era preocupado. E aí, eu estudei em boas escolas, fiz unicamp, engenharia de computação. Engenharia de computação. Engenharia de computação. E aí, de ser engenheiro de computador, eu fui percebendo que eu não estava feliz. E aí, eu queria ser engenheiro de alma. Eu queria programar a mim mesmo e as pessoas para que elas encontrassem um pouco dessa paz. porque eu acredito muito que tem que ter engenheiro de computação. Mas talvez não eu. Então, eu agradeço quem ficou no curso, meus colegas, gente muito querida. Mas, então, o que aconteceu comigo? Por que eu me tornei monge? Porque eu sabia que todo ser humano tem um potencial de luz, mas, de novo, ele é opcional. Ele é opcional. É como se o sol nascesse e tem gente que passa a vida de janela fechada. Eu queria escancarar a minha janela para encontrar uma luz e, então, exercê-la. E aí, onde a gente faz isso? Eu não tenho esse curso na USP. Se eu tivesse curso de luz interior e paz de espírito na USP, eu tinha prestado. Não tem. Então, aí, eu fui para o monastério. Eu queria contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Eu fui entrevistar uma pessoa muito, muito, muito mau caráter. Mas a minha função era essa. E, como eu acho que jornalista não é juiz, a gente ouve todos, todos os lados sobre todas as coisas. Essa pessoa, enfim, se comportou mal na entrevista, bebeu, enfim, foi super desagradável. Me acompanhou até a porta e falou assim, Puxa, Sônia, legal você ser bom caráter. Eu falei, olha, eu não tenho opção. Você tem? Ele fingiu que não ouviu. Você acha que as pessoas têm opção dos caminhos a escolher? Ou você já vem com um DNA marcado, com tendências já definidas? Como você vê isso? O que eu aprendi, e eu sempre posso aprender mais, mas a maneira que eu enxergo hoje é assim, tendência não é desculpa. Então, claro, nós temos tendências. Se você olhar para mim, com o meu metro de 77, eu não tenho a tendência de ser o melhor jogador de basquete do Brasil. Mas, ainda assim, eu tenho uma gama de possibilidades e uma gama de escolhas e uma gama de liberdades enorme. Então, essas tendências, cada um de nós tem. Cada um de nós já teve vontade de pisar no pé do outro, já respirou fundo, e aí, ou fez ou não fez. Mas tendência não é desculpa. Tendência, ela é o seu potencial, se ela for positiva, e ela é o seu aprendizado, se ela for negativa. Digo até mais uma coisa que eu aprendi no monastério e que me faz dar risada até hoje. Quando você tem uma tendência negativa e você se segura pela sua ética, pelo seu bom coração, ou como você bem diz, pelo caráter, eu tenho uma tendência de fazer essa coisa ruim, mas eu me seguro. Você vê isso em crianças, né? Põe cinco crianças numa sala fechada, dá uma bola para cada uma. Vai passear durante 45 minutos, vai. Duas horas. Quando você voltar, uma vai ter duas bolas, outra vai estar de olho roxo, a outra foi mordida, e uma com três. Exatamente. Então, o que a gente faz? Seres humanos têm tendências. Mas o que a gente faz? Se eu descubro, como eu descobri, que eu tinha uma tendência a ter ansiedade, aquilo ali é o meu foco de me trabalhar. eu também tinha uma tendência de ter clareza, clareza mental. Então, a tendência de clareza se torna uma oportunidade e a tendência de ansiedade se torna um desafio. E aí, se a gente, o que eu acho engraçado é que se eu estou segurando a minha tendência negativa, quando a gente encontra alguém que tem a mesma tendência negativa e não segura, aquilo dá uma raiva na gente. Então, se a gente tem tendência, sei lá, a ser preguiçoso, mas aí a gente luta contra a tendência. Uma das coisas que mais vai nos irritar é quem tem o mesmo defeito, mas a gente está trabalhando e o fulano não. Por isso que pega nos nossos botões. porque a gente é igual, mas lida de maneira diferente. Aí a gente fala, ai, comida. Para que eu fui fazer esforço, você acha? Um preguiçoso, fala assim, nossa, olha aí. Eu acho que assim, se eu consigo reverter essa coisa tão negativa, por que você não consegue? E a resposta é, cada ser é um ser. E se a gente tenta viver a vida do outro, a gente não vai ser feliz nunca. Mas pegar essa coisa da preguiça, que eu acho interessante. E se a pessoa conseguir conviver com a preguiça e ser feliz? E sobreviver? Eu acho que são duas coisas, né? Se a gente imaginar que os seres humanos parecem muito aquela pedra que a gente joga no lago e vai gerando vários círculos. Vários círculos. Então, o primeiro círculo é você com você. Depois tem aqueles ao seu redor. Depois tem aquilo que você podia fazer para o mundo. Então, de repente, a gente pega uma pessoa de preguiça, Jorge Amado falava de preguiça, João Obado Ribeiro falava da preguiça dele. São gênios, né? Capazes de criar arte. Existe uma preguiça... É produtiva. Produtiva. O ócio criativo. Mas o que eles faziam é que a preguiça deles não gerava nada negativo para o mundo, que eu saiba, pelo menos, a ninguém ao redor. Então, se a pessoa é feliz, é só o primeiro círculo. Agora, se ela consegue ser ou preguiçosa ou qualquer coisa que a gente tem um viés negativo e aí não só ela é feliz, mas as pessoas ao redor acham positivo e o mundo se beneficia, aí, gente, segue adiante. Cada caso é um caso. Conta um pouquinho da sua transformação. Conto. Conto porque é interessante. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa normal com uma vida extraordinária. Eu não tenho nada de mais. Mas o caminho, gente, realmente tem umas coisas que são surpreendentes. Até porque não é que um dia eu acordei e falei que vontade de morar no meio de uma floresta, de acordar de madrugada e de dormir num colchão de três centímetros. Não era essa a vontade. A vontade era ter paz interna. E o método era morar na floresta, era morar numa cabana, era, enfim. Você poderia ter escolhido outro método também, né? Podia. E eu acho que os seres humanos, Sônia, confundem muito o método e a meta. Isso é parte da dificuldade da humanidade. Então, por exemplo, de repente você tem a meta de ser feliz e ter paz e ser verdadeira. Porque a gente sabe que a felicidade ela vem muito da coerência. Se você sente que você está coerente, você é capaz de ser feliz mesmo quando a vida está difícil. E se a vida está fácil, mas você é incoerente, você é aquela pessoa que fala de honestidade mas rouba, você é aquela pessoa que fala de compaixão mas faz o mal. Secretamente tem ali um mal-estar profundo. A coerência é a base da felicidade. Você tem toda a razão. Não a vida tranquila. Não a vida tranquila. Porque tem gente que é feliz mesmo no turbilhão. Porque a pessoa é coerente, a pessoa é verdadeira. Eu vejo isso em você, essa busca muito forte. A gente é amigo, gente, confesso. E isso é algo que eu buscava também quando eu era incoerente. Eu era o ansioso maluco que sonhava com paz. Então, eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei no monastério. Só dormem no monastério e é um monastério de origem indiana, tem 2.200 anos de tradição. Mas atualmente a sede dele é numa ilha do Havaí porque teve uma guerra civil no sul da Índia, a ilha do Ceilão. Então, explodiram o monastério. Assim, jogaram bombas, a parede ficou cheia de balas e monge também morre, gente. Então, eles fugiram para o Havaí. E o monastério foi reconstruído nos anos de 1970, 80, lá no Havaí. Então, eu cheguei no Havaí, nesse monastério indiano. E eu lembro de 5 da manhã eu estar caminhando, eu tinha chegado, dormi numa casa de hóspedes fora do monastério. E 5 da manhã eu fui chegando, estava escuro e eu comecei a ouvir os mantras, eu comecei a ouvir todo aquele ritual que acontecia de manhã cedinho. E a partir dali eu sabia que minha vida ia mudar. Sati, eu vou te interromper um minutinho, tá? No próximo bloco continuamos a nossa conversa com o monge budista Satyanatha. Voltamos com o nosso entrevistado, o monge Satyanatha, nosso Sati. Sati, você estava contando um pouquinho como você se sentiu quando você chegou no Havaí e, pelo jeito, você falou esse é o meu lugar, minha vida vai mudar. Faz uma pergunta assim, capciosa no sentido, que é, você acha que a felicidade ela mora fora ou mora dentro? Eu vou misturar as suas duas últimas perguntas se você não se importar, já que é um bate-papo. Eu estava contando de como é a vida de um monge lá no monastério e aí você me pergunta se a felicidade vem de fora ou vem de dentro. Uma das técnicas, que tem muitas técnicas de como ser feliz, uma das técnicas malucas que os monges usam, eles, em vez de acrescentarem coisas para ser feliz, porque a gente costuma acrescentar, ai, quando eu comprar aquilo, quando chegar a minha Ferrari eu vou ser feliz, então a gente acrescenta para gerar felicidade. Os monges, em geral, usam uma técnica de retirada. Aí o que acontece? Olha que interessante. Eu estava lá, cheguei no monastério, comecei a viver uma vida de monge que se você quiser eu te conto como é a rotina. Mas o que aconteceu? Eu estava morando numa cabana no meio da floresta, a cabana não tem água, não tem eletricidade, uma cabana de dois metros e meio por dois metros e meio, um colchão dessa espessura que dói as costas. Acordava de madrugada e eu até brincava com os monges, ainda bem que vocês não estão me pagando porque eu não ia trabalhar duro assim por dinheiro nenhum. Trabalhava loucamente, meditava muito num relativo desconforto. Trabalhava no quê? Já te conto. E aí, comecei a ser feliz. Como assim? Então, talvez, a felicidade possa ser estimulada de fora para dentro. Mas eu acho que ela só acontece de dentro para fora. Então, talvez por isso a gente encontre uma pessoa, até tropecei na palavra, talvez por isso a gente encontre uma pessoa e a gente fala essa pessoa me faz feliz. mas talvez fosse mais preciso falar assim, essa pessoa me estimula e aí a felicidade nasce dentro de mim. Pronto. Eu gosto da companhia dela, a gente troca, a energia é boa e um põe o outro para cima, né? Exatamente. Mais ou menos assim, né? Exatamente. Enfim, muitas pessoas não conseguem fazer isso. Como é que a tua rotina, qual era a tua rotina no monastério? A minha rotina, assim como a rotina de todos os monges, era baseada em meditação, mas era engraçado quando alguém vinha e perguntava, então, assim, além de meditar, vocês fazem alguma coisa? E aí eu ria, porque, meu Deus, como a gente trabalhava. Então, são 278 acres, o que eu não sei o tamanho, não é bem alquere, acre, é uma outra medida, mas assim, é gigantesco, é como uma fazenda muito grande. Tá. Quase todo ele floresta, cachoeira, e aí o que os monges faziam é, todos nós meditávamos juntos das cinco e meia da manhã até umas oito. Tá. E aí, cada monge ia meditar individualmente, separadamente ao longo do dia, porque 24 horas por dia sempre tem alguém meditando. Sempre. Meditando, ou fazendo algum mantra. Isso quer dizer o quê? Uma energia especial. A energia vai sendo mantida. Porque o que é sagrado? Sagrado é o interior de cada ser. Então, quando você constrói um templo, um templo é um monte de tijolos, não tem nada de mais. Mas se o ser humano vai lá e entra em contato com uma luz interna uma vez, duas vezes, a energia vai sendo construída. Então, por isso que sempre tem algum monge dentro do templo, nesse instante, eu tenho certeza que tem, fazendo uma elevação de energia. E isso é um poder que a gente tem. Quem vai melhorar a energia da sua vida? É você. Sou eu. A gente é uma usina de energia, para o bem ou para o mal. Mas para eu não me perder na resposta, então, os mongeis acordam cedo, meditam, das cinco e meia às oito, e aí eles se dividem em grupos de tarefas. Tem um grupo de tarefa que vai cuidar da agricultura, outro que vai cozinhar, outro que cuida da manutenção, outro que cuida da matemática, de organizar as finanças que fazem doações para hospitais, para orfanatos. Tem um grupo que cuida... E quem faz doações para vocês? As pessoas que visitam, vão fazendo doações. O monastério precisa de pouco dinheiro. E a gente repassa o que não precisa. E aí, o quinto grupo era o grupo de comunicação. Então, eu fui escolhido para estar no grupo de comunicação, porque eles usam computadores. Então, não tem eletricidade na cabana que os monges moram. É uma cabana para cada monge, no meio da floresta. Mas aí, você caminha dez minutos, tem o monastério em si, e lá tem eletricidade e tem um monte de computadores. E eu ajudava a cuidar dos computadores do grupo de comunicação. Então, medita bastante de manhã, encontra uma luz interna, aí trabalha das oito e meia até a uma, almoça, tem uma hora de pausa, porque a gente acordou muito cedo, tem uns que vão nadar no rio, tem uns que vão dormir, tirar um cochilo, aí a gente trabalha de novo à tarde. Comer? Almoça, tem uma hora de descanso, aí janta cedo e vai dormir umas oito da noite. então... Sath, você, na meditação, né? Existe religião? Ai, que pergunta boa! O pobre continue. existe religião na meditação? Ou meditar é um ato desconectado de qualquer crença religiosa que você tenha? Eu adoro quando me perguntam alguma coisa, Sônia, que eu queria que eu tivesse sabido há 20 anos. Então, eu queria que eu estivesse assistindo o programa lá em 2002, sabe? e eu teria adorado essa pergunta. Meditação, eu descobri que é como a música. A música é algo que brota naturalmente do ser humano e ela pode ser usada nas religiões. E tem músicas lindas que são católicas, que são budistas, que são indianas, que são evangélicas, mas também existe música fora, porque ela é um fenômeno do ser humano procurando a beleza. Então, a meditação é algo do ser humano procurando o divino, a luz, a transcendência e ela pode existir dentro das religiões, mas ela é, assim como a música é a interface do humano com a harmonia e a beleza, a meditação é a interface do humano com a luz e o divino. Então, ela pode estar na religião ou completamente fora, não importa. Não importa, quer dizer, qualquer um que esteja aqui nos assistindo, pode meditar uma pessoa que não acredita em nada, ateu ou um agnóstico. Ele consegue se conectar com uma meditação já que ele não tem essa conexão com o divino, seja o divino que ele for? Eu tenho um grande amigo que é ateu e as nossas conversas são maravilhosas e profundamente respeitosas e eu até brinco com ele. Eu falo, então, olha, a gente aqui está conversando dessas coisas todas, mas depois que a gente estiver lá no outro lado, você vem conversar comigo, você vai ver que eu estava certo. mas ele acredita assim, ele acredita em ética, ele acredita em harmonia mental, ele acredita em paz, ele acredita em respiração, ele acredita em fazer o bem, ele acredita em compaixão. Então, ele não acredita em nada daquilo que ele chama que são os efeitos especiais, ele fala, não, essa história de energia é tudo efeito especial. e não é, não é, tudo existe. Mas ele acredita em respirar e encontrar um equilíbrio interno. Ele acredita que se ele não estiver bem, se ele estiver incoerente, ele vai tratar as pessoas mal. E se ele estiver coerente, ele vai conseguir ser a melhor versão dele. Então, você não precisa acreditar. Ele tem uma paz. Ele vai buscar, e ele é uma pessoa ética, verdadeira, do bem, com quem eu adoro conversar e que acredita no oposto do que eu acredito. Então, a nossa relação é baseada em amor e respeito, não em similaridade. Ele é diferente. Como você definiria a meditação? A meditação, para mim, é você controlar as flutuações da mente e do pensamento para que você deixe naturalmente que a sua melhor energia venha à tona. É o momento em que você para de pensar e você começa a simplesmente ser. e as crianças sabem fazer isso melhor do que a gente. Muito. Ser. A criança está lá sendo e a gente perde noção disso. Então, é voltar para um estado de ser, mas aí não mais com a ingenuidade da criança, e sim com a pureza da criança. Entendi. Você, numa das nossas conversas recentes, você me disse uma frase que ficou na minha cabeça. Entre um fazer, né, e a escolha de um novo fazer, existe o ser. Você sendo, você sabe o que escolher. Como funciona isso? Não é lindo isso? Eu acho que... Eu queria tanto que os seres humanos nascessem com o manual de instruções, mas a gente não vem com o manual de instruções. E é por isso que essas tradições antigas, do Tibete, do Himalaia, ou mesmo, né, quando a gente lê o Novo Testamento, as palavras de Jesus, são explicações que falam, olha, ser humano, amai-vos uns aos outros. Ser humano, vou explicar para vocês como serem mais felizes. Respeitai-vos uns aos outros. Respeitai-vos. Então, olha que interessante. Todas as nossas decisões, elas podem ser automáticas, é uma corrente entrando em outra corrente, um elo de corrente, ou elas podem visitar a sua essência. Quando você visita a sua essência, por breve que seja o momento, as suas decisões tendem a ter a ver com você. Se você toma decisões não baseadas no ser, mas baseadas no fazer anterior, olha, eu fiz isso, eu comprei esse carro, aí eu viajei para esse lugar, aí como eu já estava lá mesmo, eu casei com uma pessoa que morava lá. Não, tudo bem, mas você gostava da pessoa? Ah, não, mas eu estava lá mesmo, não tem problema. Então, veja esse exemplo engraçado, mas é que a gente vai tanto fazendo, 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 que perde a conexão com quem a gente realmente é. Se, entretanto, eu fiz algo, aí eu volto para lembrar quem eu sou, o que é importante para mim. E é tão simples isso, é respirar, é você se livrar das opiniões dos outros, solta. A gente toma banho todo dia para tirar a poeira do mundo. Por que a gente não pode respirar fundo e tirar os pensamentos do mundo? Show opiniões que não são minhas. Respira, e aí quando você faz faz e volta para o ser, faz e volta para o ser, faz e volta para o ser, você assegura que as suas decisões nascem realmente de você e não de um... não vou casar ali porque eu já estava lá e já deixava pela piscina. Não dá certo. Sati, vou te interromper mais um minutinho de novo, tá? No próximo bloco, tem mais conversa com o monge Satyanatta. Não saia daí! Voltamos com o monge Satyanatta. Sat, você acha que no ocidente dá-se o mesmo peso e valor para a respiração? E eu vou emendar em mais uma pergunta. Você acha que as pessoas acham que não conseguem fazer meditação porque elas não vão conseguir ficar de cabeça vazia, lembrar-nos do seu pensamento? São duas coisas que eu queria que você respondesse. A primeira é sobre essa diferença de Oriente e Ocidente em questão da respiração. Até respirei para poder responder melhor. Realmente, existe no Oriente uma descoberta sobre o poder da respiração. e eles enfatizam isso bastante lá. É um conhecimento que tem 3 mil anos e, interessantemente, quando as universidades do Ocidente, bem científicas, queriam descobrir como lidar com essa epidemia de ansiedade, de mal-estar, de insônia, de nervosismo que o mundo moderno tem trazido, um mundo cada vez mais acelerado e mais imediatista. parece que quanto mais a gente tem ferramentas de produtividade, mais enlouquecido a gente fica. Porque antigamente um telegrama, uma carta demorava para chegar. Hoje é uma mensagem de WhatsApp que, em vez da gente falar assim, nossa, que bom, minha mensagem vai tão rápido, eu posso relaxar. É o contrário. Vai tão rápido que a gente enlouquece e entra naquele bate-bola de tênis, um jogo cada vez mais frenético. Então, uma das universidades ocidentais falaram, o povo está enlouquecendo, que métodos existem? Eles descobriram a respiração e a meditação. Mas, Sônia, infelizmente, isso não quer dizer que a humanidade lá no Oriente respire de maneira tão sábia. Porque cada um é cada um. E assim, casa de ferreiro e espeto de pau. Cada ser humano, seja oriental, ocidental, esteja na Lua ou esteja aqui na Terra, ele vai ter os pulmões e cada um pode decidir como respirar. Não é tão difundido lá no Oriente como eu gostaria que fosse. Talvez um pouquinho mais do que aqui. Mas o que é legal da meditação e da respiração, que eu acho lindo, é como ela é portátil. Super portátil. Então, eu sei que vendem equipamentos de meditação e eles são legais, te estimulam, uma almofadinha gostosa, um sino, ótimo. Mas isso é brinquedo. porque o equipamento da meditação, eu sempre levo comigo quando eu viajo. E a respiração, ela controla a velocidade dos pensamentos. Isso é muito lindo. Se você está com 500 pensamentos recorrentes, pode observar que a respiração de uma pessoa ansiosa, ela vai ser aqui no topo. Posso mostrar? Você se importa? Uma pessoa que esteja com 15 mil pensamentos, ela vai respirar aqui, olha. A pessoa respira e aí ela vai falar para você que, nossa, vai estar tudo muito errado. nossa, você precisa ver e ela está respirando só aqui. É. Entretanto, até fiquei nervoso. A pessoa que consegue respirar profundamente, ela também vai ter pensamentos que ocupam todo o ser dela, assim como a respiração ocupa todo o tórax. E o legal desse sistema é que os pensamentos mexem na respiração. Mas a respiração mexe nos pensamentos. Está difícil controlar os pensamentos? Ótimo. Deixa eles lá. Respira que eles vão ser obrigados a diminuírem de ritmo. E não precisa ficar com a mente vazia. Essa história de que meditar é ficar com a mente vazia, estar com a mente vazia é um possível objetivo da meditação. Mas é difícil. Deixa isso para depois. Comece meditando simplesmente respirando de peito inteiro, matando a saudade de você. Ai, que bom que eu estou voltando a ser eu. Eu sou essa paz, eu não sou as tensões que eu estava. E aí você vai estando com você. Muito depois você fica com a mente vazia. Mas o objetivo principal da meditação é você encontrar a sua paz. E para isso a respiração é fundamental. Você sabe como eu aprendi sobre a importância da respiração? numa aula dessas que me deram me perguntaram primeira coisa quanto tempo você sobrevive sem comer? Quanto tempo você sobrevive sem dormir? Também não deixar você dormir vai ficar ficando doido é que ele vai em frenesi né? Agora quanto tempo você sobrevive sem respirar? Que lindo isso. Quatro minutos? Depende da pessoa sim. Máximo vai um mergulhador super treinado seis minutos? Sete? na Índia essa é a importância da respiração e ninguém pensa nisso. Na Índia eles falam que a gente sempre está a uma respiração da morte só que aí a gente faz assim nossa ganhei mais alguns minutos de vida que lindo que alegria para que eu vou usar essa vida que eu acabei de ganhar? Aí de novo Sônia ganhei mais vida olha que ótimo ganhei mais alguns minutos de vida e se você tem essa noção de que ao ganhar alguns minutos de vida ela pode ser uma vida frenética e curta ou ela pode ser essa vida que preenche você que desacelera os pensamentos que aproxima você da sua essência você começa a venerar essa capacidade da respiração porque o que que na verdade a gente está respirando? Os raios do sol encostam nas folhas das árvores as folhas captam aquela energia e geram para nós o oxigênio as folhas das árvores e o plâncton no mar também e as algas no mar perdão então o ar que a gente respira vem dos raios de sol é uma energia realmente luminosa e se a gente deixa aquilo entrar na gente se enche de vida solta o significado de cada momento se torna diferente porque não é mais assim nossa eu estou aqui numa correria gente acabei de ganhar alguns minutos de vida o que que eu vou fazer com ela que vida eu quero viver quem eu quero ser e que expressão de mim eu quero trazer para o mundo então eu costumo dizer que leveza quando você vai virando monge estudando espiritualidade é necessário mudar todas as definições do dicionário todas então uma das mudanças por exemplo que me impactaram é que leveza não é o que a gente tinha aprendido quando criança leveza é fazer com que cada coisa tenha o tamanho exato dela o tamanho verdadeiro se acaba de falecer uma pessoa amada e eu não senti nada isso não é leveza é uma mentira é uma desconexão desconexão mas se eu estou chorando porque acabam de dizer que eu sou bobo chato e feio aquilo é falta de leveza porque leveza não é o que pensam leveza é cada coisa ter o seu tamanho verdadeiro isso é ser leve cada coisa você acha que o mundo hoje está assim nesse flaflu que é não é só no Brasil é no mundo inteiro uma raiva nas pessoas que você sente muito né assim o raciocínio embota o raciocínio das pessoas essa raiva embota a lógica né o que aconteceu? aconteceu que todos os seres humanos estão vivendo um momento ou quase todos vivendo um momento de dor e incômodo a humanidade achava que com o progresso e a abundância a gente ia entrar numa situação de conforto e paz mas não adianta você ter tecnologia se você não tem sabedoria a tecnologia avançou muito a ciência avançou muito e a sabedoria continua num estado de escassez exatamente e aí o que acaba me parece acontecendo é que sabe quando a gente vai ferver água Sônia e você está olhando a água fazer café vem uma bolinha duas bolinhas três bolinhas cinco bolinhas dez bolinhas cem bolhas porque aumentou a energia daquela água a humanidade aumentou a energia a gente manda mensagens instantaneamente a gente viaja instantaneamente a gente interage enlouquecidamente então a nossa vida tem muito mais energia mas a sabedoria não avançou então quando a humanidade sente dor ela começa a procurar culpados fora e aí o culpado em geral é quem é diferente então é uma pessoa de uma cor de pele diferente ou de uma posição política diferente a culpa é de algum fulano certamente não é minha sendo que no fundo talvez a culpa seja parcialmente nossa ou a culpa é de ninguém é um sistema que não foi atualizado uma das piores coisas é quando o tempo passa e a gente não faz upgrade de um aplicativo no celular ou de um conceito seu e a humanidade ainda trabalha com culpados com guerras com brigas com escassez esquecendo que hoje a gente já teria a capacidade de alimentar todos os seres humanos de ter qualidade de vida para todos a gente ainda vive uma consciência de século XVII com uma potência de século XXI aí trava tudo precisa da sabedoria interna eu acho que é a única saída a sabedoria interna você como otimista você vai você acha que a sabedoria interna vai surgir eu tenho certeza porque ela está se tornando inevitável sabe quando apertam aperta de novo aperta de novo e a humanidade não vai ter muita escolha então eu acredito que as coisas ficam difíceis a curto prazo mas eu sou muito otimista a médio prazo porque às vezes o caos leva ao despertar e esse despertar gente vai ser muito lindo porque eu já vejo ele acontecendo em pessoas e o mundo é feito de pessoas então quando eu vejo luz em você quando eu busco luz em mim como eu sei que pessoas aí que estão nos ouvindo ainda é porque estão buscando a luz interna encontrando a luz interna são pessoas que encontraram essa luz e essa sabedoria que vão fazer a mudança então a mudança já começou é que ela começa dentro e depois ela se torna invencível é isso que eu acredito bom Sat tempo acabou eu ficaria horas aqui conversando com você quero te agradecer muito por ter vindo aqui compartilhar namastê namastê obrigada por tudo e espero e espero vê-lo outras vezes isso aqui eu adoraria eu agradeço sua atenção e eu agradeço a atenção de todos aí porque só de se concentrar nisso você entra nessa energia onde a gente coloca a nossa atenção a gente define como a nossa energia vai ser então eu agradeço namastê de novo bom o show business de hoje termina por aqui eu Sônia Rassi tenho um encontro marcado com você na próxima semana direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo até lá Música